Meus amigos, hoje com vocês, o fenômeno de vendas no mercado brasileiro. Esse aqui é o Hyundai HB20 na versão Comfort, com motor 1.0 aspirado. Sim, nós vamos contar um pouco dessa história, explicar por que fenômeno de vendas, vamos avaliar o que que esta versão aqui, que é quase de entrada, oferece, vamos ver se ela é boa ou não, falar de preços, consumo, equipamentos, um pouco dos concorrentes, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo carro 1.0, principalmente 0km. Mas se você está pensando no usado, aqui tem algumas dicas também boas para ti. Ah, o HB20, o carro que fez um sucesso absurdo em 2012, quando ele foi lançado já como modelo 2013, e eu digo sucesso mesmo, ele foi um case de vendas no Brasil e no mundo. Afinal de contas, é um carro que nasceu para o mercado brasileiro, foi baseado numa plataforma de fora, mas foi adaptado para o gosto de quem iria comprar aqui no Brasil. Pois bem, um dos grandes diferenciais dele era ser muito mais completo, muito mais bonito, muito melhor em acabamento, e principalmente ter o preço dos seus principais concorrentes. De quem nós estamos falando? Na época do Palio, do Gol, que foi o principal objetivo do HB20, ele era o foco quando foi desenvolvido, mas tinha também o Sandero, tinha o Corsa, enfim, tinha outros carros que incomodavam, ou melhor, que foram incomodados com a vinda desse aqui. E esse aqui fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que os vendedores da Hyundai na época dizem que simplesmente eles nem precisavam trabalhar direito, era só receber o cliente na loja, mostrar o carro e preencher o pedido, de tão bom que ele era. Ah, mas como assim ele era, Felipe? Não é mais um carro bom? Não, ele é um carro ótimo, e eu já vou explicar essa história para vocês, vou só relembrar um detalhezinho. O time que está ganhando não se mexe, né? Pois bem, a Hyundai mexeu. 2016 fez um facelift, trouxe algumas melhorias, como um novo câmbio, novos motores, o que tornou o carro realmente melhor e ainda mais bonito. Bom, agora sim, né? Agora chegamos no limite. Pois é, em 2019 eles trouxeram o modelo 2020, que ficou conhecido como o bagre. E aí é que começou a complicar a história do HB20 por aqui. É um modelo que veio com mais inovações técnicas, melhores motores, melhor câmbio, melhor quase tudo, menos no design. E você sabe que a maioria das pessoas compra carro por design. Se o carro era bom em todos os outros aspectos, pelo menos isso ajudou, pelo menos, a manter um certo número de vendas, mas elas caíram muito em relação ao modelo anterior. 2022, a Hyundai corrigiu o seu problema e trouxe esta versão aqui, o modelo 2023. Muito mais bonito, com praticamente as mesmas avanços tecnológicos que já tinha no modelo 2020, mas um pouco mais seguro. Tudo para dar certo e realmente deu. Este carro aqui veio alinhado com o gosto de nós brasileiros. Não dá para negar, é bonito para caramba. Essa versão aqui é a Comfort, não é a de entrada, a de entrada é a Sense e nós vamos explicar aqui as diferenças entre elas e os preços e se vale a pena comprar a Sense, a Comfort ou até mesmo a Limited. Partindo hoje de R$ 82.300,00 na versão Sense, essa daqui R$ 85.600,00 e tu pagando R$ 5.090,00 a mais, tu leva a Limited para casa. Pois é, está tudo caro, vocês estão vendo, poxa vida, mas é um monte de dinheiro, realmente é um monte de dinheiro, mas aí fica aquela dica que a gente sempre dá por aqui. vírgula.com.br, o melhor lugar para comprar carro zero quilômetro no Brasil. Eles têm acesso a praticamente todas as concessionárias no Brasil afora, eles procuram o melhor preço na concessionária mais perto da tua região e eles lançam um desafio. Se eles não conseguirem o valor melhor para ti, eles devolvem o dinheiro de serviço contratado. Ou seja, com vírgula, tu não tem nada a perder, tu só tem a ganhar. Mas claro, não esquece de usar o nosso cupom OPINIÃO20 para ter um desconto ainda melhor no serviço que eles oferecem. Mas Felipe, esses carros não entraram no programa de descontos do governo? Sim, a versão Sense recebeu R$ 6.000,00 de desconto em impostos, mais R$ 6.300,00 que a própria montadora deu. E ele ficou realmente com um preço muito bom, quase R$ 70.000,00. O que realmente tornava essa versão de entrada muito interessante. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu ainda prefiro a Comfort se tu for pagar o preço cheio. Até mesmo porque quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente o programa de descontos do governo já acabou. Infelizmente, né? O valor não era tão alto assim, pelo menos o pacote que eles previram e vendeu muito rápido a quantidade de carros que eles tinham previsto para 6 meses e vendeu em mais ou menos um mês. Bom, vamos lá. O que a Sense tem que me chamou muito a atenção? E assim, muita atenção mesmo. Primeiro, ele já vem com um DRL. Não é um DRL em LED, é um DRL halógeno aqui, mas ele evita com que tu tome uma multa em estradas de pista única do interior, de qualquer estado que tu estiver rodando. O que eu achei bem legal. Ela vem equipada com ar-condicionado, manual, não é automático, direção elétrica, um rádio Bluetooth, ou seja, já vem pelo menos com um mínimo de conforto. Tem muito concorrente que não tem isso. Na versão Comfort, tu leva para casa esse multimídia de 8 polegadas que tem Android Auto e Apple CarPlay, porém com fio. Uma coisa muito interessante, todas as versões, desde a de entrada, vem já com piloto e limitador de velocidade aqui no volante, o que realmente é muito diferente, mesmo sendo um carro manual. Hoje em dia, a gente não encontra mais isso no mercado. E a versão Comfort oferece também, como diferencial, a regulagem elétrica dos espelhos. Vidros elétricos, a Sense já tem nos dianteiros, mas a Comfort traz também no vidro traseiro. Inclusive, o One Touch aqui no vidro do motorista, na Comfort, na Sense não tem. E segurança, Felipe? Lembra que eu falei no início que esse carro ficou mais seguro? Pois bem, desde a versão de entrada, tu já conta com ABS, airbag duplo, óbvio, isso é de lei, mas eles também colocaram o ABS de cortina e o ABS nos bancos, ou seja, tem seis airbags em todas as versões. Também tem controle de tração e controle de estabilidade de série desde a versão de entrada. É, a Hyundai, ela não brincou em serviço. Agora, ADAS, só nas versões mais completas. Nenhuma dessas três que a gente está falando aqui, a Sense, a Comfort e a Limited tem. Mas alguns detalhes que mudam nesta versão. A Comfort recebe o repetidor de seta nos espelhos, na Sense está colocada no paralama, ela tem rodas de aço de 15 polegadas, enquanto a Sense vem com rodas de 14 polegadas e na Limited vai levar para casa rodas de liga leve, também de 15 polegadas. Na traseira nós temos uma suspensão do tipo semi-independente que foi, inclusive, recalibrada para não dar aquele problema de final de curso que acontecia nas primeiras versões da HB20. Freio a tambor em todas as versões e tanto a Sense quanto a Comfort não vem com sensores de estacionamento na traseira nem mesmo câmera de ré. bom, é um carro curtinho talvez não seja tão importante mas se esse item for mais importante para ti tu vai ter que pagar os 90 e poucos mil reais da versão Limited é a primeira versão que oferece esse recurso. Esse carro não podia passar despercebido sempre tem uma polêmica uma delas está relacionada ao pisca no para-choque lá embaixo a gente até já falou sobre isso aqui no canal várias vezes a Kia já trazia esse recurso em alguns outros carros como o Cerato a Esporteja há muitos anos mas no HB20 ficou bonito porém como ele é um carro mais baixinho ele ficou um pouco difícil de se enxergar no dia a dia eu sinceramente não me incomodo com isso mas é que se fosse colocado aqui em cima junto dessa nova sinaleira que ficou linda pra caramba com certeza teria melhorado a visualização para quem está dirigindo nas ruas chave bom, o tipo canivete sobra a partir da versão Comfort a Sense vem com uma chave convencional agora ela é tão completa a versão Sense que ela já vem com lavador de parabrisa traseira e também desembaçador e travamento automático das portas a partir de 20 km por hora por que eu digo isso? porque meus amigos na década de 90 esses itens eram só de carros de luxo Santana tinha isso e o Santana era carro de executivo outra coisa muito legal do HB20 o seguro dele não é tão caro assim eu fiz a cotação desse aqui no meu perfil eu moro numa região tranquila não tenho filhos entre 18 e 25 anos deu R$ 1.400 usando o bônus 10 se eu não tivesse bônus nenhum R$ 1.600 achei muito bom considerando que os preços dos seguros hoje em dia estão lá na estratosfera claro que a gente fez a cotação lá na Cláudia Corretora simplesmente o melhor atendimento do Brasil e também os melhores preços tanto que eles dão desconto especial para quem é inscrito aqui do canal basta na hora da cotação dizer que tu veio através da gente e posso dizer para vocês meus amigos esses dias a gente precisou usar o serviço deles e olha não tem igual o atendimento é sensacional mesmo na hora de um sinistro e sim eu falei que esse aqui é um carro pequeno ele tem 1,47m de altura total pouco mais de 4m de comprimento 2,53m de entre-eixos 1,72m de largura mas o vão livre até não é tão ruim 160mm é mais do que alguns SUVs do mercado né Tracker manda um abraço aqui para os nossos amigos e o porta-malas dele apesar dessas dimensões reduzidas tem abertura elétrica em todas as versões e leva 300 litros de bagagem inclusive vocês podem ver que aqui está todas as nossas tralhas de gravação o nosso estúdio inteiro está colocado aqui dentro além dos casacos é claro nós estamos numa época do ano em que de manhã é congelante e de tarde começa a esquentar bom, aqui embaixo vem aquele carinha que eu não gosto o estepe fininho inclusive com esses queridos calços aqui porque cabe a roda normal ali dentro se furar tu vai colocar ela lá dentro mas eu vou te dizer faz o que com aquele calço? pois é eu definitivamente não gosto desse estepe fininho tem uma grande vantagem ladrão de estepe também não gosta dele mas e o motor será que tem potência para empurrar os 993 quilos desta versão? bom, ele realmente não é um carro tão pesado então a Hyundai colocou duas opções uma 1.0 aspirado de 75 cavalos a gasolina e 80 a etanol 9,4 kgfm de torque a gasolina e 10,2 a etanol exatamente essa que vocês estão vendo aqui mas tem também a versão 1.0 turbo de 120 cavalos o que eu gosto bastante muda algumas tecnologias além, claro do turbo compressor a versão mais potente também tem injeção direta essa aqui é a injeção aquela multiponto os bicos ficam colocados no coletor de admissão os mais atentos vão lembrar que o HB20 tinha uma versão com motor 1.6 aspirado de 4 cilindros que inclusive no bagre saiu na versão X a gente até gravou aqui no canal esse motor foi descontinuado com a entrada da PL7 e ele continua sendo oferecido só na Creta Action aquela que é a versão anterior a geração anterior do Creta não é nem a mais atual mas o HB20 hoje já não tem mais esta configuração agora o mais curioso de tudo é que o Comfort ele tem várias configurações de motor e câmbio essa aqui com 1.0 aspirado vem com o câmbio manual de 5 marchas você tem também a opção do motor 1.0 turbo e aí ele pode ser equipado com o câmbio automático de 6 marchas ou um câmbio manual de 6 marchas e essa é uma das grandes novidades até 2023 o HB20 não tinha esta opção de câmbio com o motor turbo problemas desse motor não são muitos na verdade a gente vê reclamações mais é de quem usa em ele de forma muito intensa usa de forma quase racing no dia a dia aí a gente vê alguns problemas de cabeçote alguns que deram agarramento de cilindro mas as pessoas que andam de forma moderada não costumam reclamar principalmente porque ele é extremamente econômico é fácil fazer mais de 11 12 km por litro a gasolina dentro da cidade na versão turbo é um pouquinho menos eficiente mas também tem um nível de eficiência bem elevado na estrada pode passar facilmente dos 17 chegando a mais de 20 em determinadas situações a gente foi viajar lá em São Paulo a gente estava andando a etanol e o carro estava fazendo 8, 9 km por litro dentro da cidade e quando a gente pegou a estrada chegou a 14 eu achei muito bom mas outra coisa que é muito boa também é levar o teu carro lá na Tuiu Cardeteio pra deixar ele sempre com essa aparência de 0 km eles tem todos os melhores produtos do mercado eles são especialistas em detalhamento fazem muito mais do que uma simples lavagem tem tudo pra deixar o teu carro zero ou usado sempre com essa aparência de novinho e aqui dentro será que é bom? Gustavo entra e vamos dar uma olhada aqui ué Gustavo eu não entendi essa eu tava sentado aí agora tu que tá aí nesse lugar truques de edição vamos lá mostra um pouco do interior desse carro aqui a gente já mostrou alguns detalhes mas deixa eu ligar ele porque tá quente aqui pronto 3 cilindros barulhinho pra ligar tremendo um pouquinho tá né? é até que não vibra tanto na lenta não dá pra sentir um pouquinho mas não é tanto essas versões aqui tem esse painel que é um painel analógico com um digital no meio vou dizer pra vocês que eu acho mais bonito esse do que o outro totalmente digital eu também gostei bastante desse desenho ele é bem construído ele é bem acabado isso na verdade é uma característica do carro ele tem os encaixes muito bons pra sua categoria ele tem vários detalhezinhos bons aí de acabamento o volante também tem uma boa pegada apesar de não ter revestimento em couro é mas ele é bem gostoso aqui na lateral é tudo mais simples claro mas as suas correntes também tem esse mesmo tipo de plástico o interessante é que realmente ele tem um bom encaixe nem aqui o Neon te apoia o braço não tem nada essa imitação ali de costura ali é que parece uma costura mas não é ele tem cabelo de bordo então ele tem consumo instantâneo e tal e isso desde a versão Sense isso eu acho que eu acho ótimo e agora tu consegue mexer no painel por aqui né pelo volante antigamente o da minha mãe por exemplo que é o bagre ainda tinha que clicar aqui no no meio aqui do painel não fazia nenhum sentido evoluções evoluções a versão esse aqui não tem acendimento automático do farol nem do limpador a versão Limited tem o acendimento automático do farol acho que é um item bem interessante é mas dá pra colocar também a gente já tem instalou isso no acorde lá vou deixar aqui o link até inclusive esse não tem câmera de ré também dá pra colocar na própria concessionária tu pode instalar a câmera de ré a da minha mãe não vinha mas ela é um pouquinho mais cara né isso bom o que é esse negócio no painel explica pra nós aí Gustavo o pessoal que está nos acompanhando há mais tempo já sabe o que é não é um GPS não é um GPS é um multimídia portátil tá com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é baratinho e tem uma grande vantagem porque que a gente colocou aqui quem compra a versão Sense que já vem com o rádio Bluetooth instalado pode comprar este aparelhinho aqui que tu vai levar pra qualquer carro ele funciona em qualquer um seja carro novo ou carro velho desde que tenha um rádio pra receber o sinal porque? porque ele transmite o som que agora está tocando ali a música do Guns eu não vou botar pra vocês pra não dar problema em direitos autorais mas ele transmite o som via FM pro rádio então qualquer rádio vai funcionar este carinha aqui e como vocês estão vendo ele está linkado no Android Auto do meu celular sem fio sim meu celular está aqui no bolso ó está aqui no bolso e ele está espelhado lá então assim ele só está ligado aqui obviamente pelo USB só tem que ter alimentação na tomada 12V que já vem de série na Sense também falando nisso que tem uma diferença da Sense e dessa daqui essa tomada essa porta USB-C aqui só a partir da versão Comfort na Sense só tem a USB-A e ela é mais forte pra carregar o telefone isso ela é mais rápida mais rápida o multimídia na versão Limita também vem com Android Auto porque é sem fio nessa aqui não ele não tem sem fio você tem que conectar via cabo USB ali enfim pra quem gosta de uma conexão mais rápida mais simplificada aquele cara ali que custa baratinho já tem mas a 9 Pro também tem um streaming box que não está aqui com a gente agora mas eles tem que transformar esse multimídia aqui em Android Auto porque é sem fio a gente vai deixar o link aqui embaixo também é isso aí bom uma coisa que eu acho muito legal nesse carro além do acabamento não é só os encaixes plásticos mas também os botões são todos muito bem construídos vocês viram que tem botões físicos aqui pra mexer no volume selecionar as estações aqui e tal e até mesmo um botão físico pra selecionar a estação de forma manual deixa eu voltar aqui pro rádio pronto olha ali isso é muito bom porque quando tu tá dirigindo tu não fica com aquela sensação assim pô mas será que eu toquei no botão certo aqui? será que eu não toquei? tu pode mexer nos botões físicos que te ajudam bastante e também tem no volante né? também tem no volante volume troca de rádio tudo aqui no volante espelho não é fotocrômico mas ele tem as luzinhas de cortesia aqui em cima inclusive tu pode acioná-las individualmente e tem espelhos de cortesia nos para-sóis desde a versão de entrada a Sense outra coisa alça PQP desse lado não tem desse lado não tem mas lá atrás tem e aqui do meu lado tem também também de série desde a versão Sense legal Volkswagen não coloca em muitos carros né? ele tem bastante porta-objetos aqui no meio também mas faltou um apoio de braço faltou apoio de braço no automático vem nos manuais não vem vale a pena ressaltar que os apoios de braço os porta-objetos desculpa todos eles são de plástico não tem nenhum tipo de revestimento o que significa que se tu largar uma chave ou moeda vai fazer um pouquinho mais de barulho mas tudo bem dentro da categoria está ok é o padrão essa versão já vem com regulagem de altura do banco na verdade todas mas não vem com regulagem do volante é mas todas tem regulagem de altura do banco o que eu achei muito bom cara tem carro que não tem não tem no volante e não tem no banco também e o banco é de tecido né? que eu gosto é um tecido bom banco confortável é bem legal bem legal mesmo tem regulagem de altura do cinto também ah olha aí mais um item dos dois lados dos dois lados é dos dois lados e aí mais alguma coisa aqui? espaço atrás? vamos lá? vamos ali aqui tem mais um ponto que dá para entender o sucesso do HB20 não é o carro mais espaçoso do mundo mas o conforto aqui é relativamente bom e eu com meu metro 81 tenho mais ou menos um dedo do teto e o joelho encostado do banco do motorista que está naquela regulagem infame né? que eu coloco em todos os carros então eu vou dizer que é espaçoso sim até arrisco dizer cara é quase o mesmo espaço da rampage ela é ruim mesmo é ou não é? é não ela é simples ou na traça é pequena traça né? pequena bom portas lá na frente são simples aqui atrás também são simples eu jurei que eu não vou mais falar em carro zero sobre encosto de cabeça cinto de três pontos e isofix porque isso é obrigatório por ler então mas ele não tem encosto de braço ele não tem encosto de braço se não tem lá na frente óbvio que não ia ter que atrás né? também não tem o que mais? luzinha também aqui no meio é uma luzinha ah um detalhe importante a versão Sense vem com rádio mas só dois alto-falantes ou seja só lá na dianteira esse aqui vem com mais dois alto-falantes na traseira também vem com quatro no total é sempre tem umas pegadinhas às vezes nas versões né? que a gente não não se dá conta às vezes né? mas é só olhar no configurador mas é que faz sentido né? faz sentido vamos andar? vamos andar bom meus amigos vamos para aquela parte que a gente mais gosta que é andar no carro né? e principalmente se tu não é inscrito nesse canal ainda te inscreve dá like compartilha e tudo mais bom eu gostaria de regular aqui o volante mas já que não tem vou aproveitar para baixar um pouco o van essa posição fica um pouquinho melhor para mim ficou bom ponto muito importante já de largada que eu preciso falar para vocês é o peso da embreagem quer dizer não tem peso não tem que embreagem macia cara muito precisa muito macia é muito gostoso dirigir esse carro olha começa por aqui e isso explica também o sucesso dele já desde o início outra coisa importante apesar de ser um três cilindros 1.0 aspirado tem força mais do que suficiente claro que o câmbio curto ajuda bastante nessas horas mas tu arranca com tranquilidade e sobe umas ladeiras fácil impressionante a embreagem meu Deus eu estava dirigindo antes e realmente ela é muito impressionante eu tenho uma coisa para falar em relação aos desempenhos oficiais da Hyundai eu não sei eles sempre colocam uns números lá de 0 a 100 que são piores do que eles fazem na prática normalmente as montadoras colocam tem números melhores e tal nossa meu carro é mais rápido eles fazem pior se tu olhar lá o turbo por exemplo ele é mais lento do que o Onix quando tu bota um andando com o outro tu sabe que anda mais rápido que o Onix mesma coisa isso aqui 0 a 100 314 claro quando eu ando nele eu acho que ele é muito mais rápido do que isso não é um canhão não é o mais rápido do mundo mas ele anda bem sim com certeza e outra coisa que é muito boa nele é a qualidade dos engates do câmbio diferente dos carros da Fiat esse aqui tem assim um engate muito similar a referência de mercado que é a Volkswagen e gostei demais e vocês estão vendo que a gente está andando no paraleipípedo esse aqui é um carro que já está bem rodadinho está com quase 9000 km e não tem nenhum barulho interno o que é muito bom demonstra que realmente a Hyundai ela se esmerou na qualidade dos acabamentos das peças que ela colocou aqui diferente de muitos outros que colocam um interior bonitinho e tal mas já com 5, 10 mil km já está tudo solto virou uma bateção só qualidade da suspensão é boa ela andando no paraleipípedo aqui meio desnivelado super confortável quando pega um buraco um pouco maior aí ela não tem tanto curso então não tem muito milagre ela acaba sendo um pouquinho desconfortável em ruas muito esburacadas como a gente mora no Brasil onde não tem buracos nas ruas eu acho que eu estou tranquilo né Gustavo quer dirigir? quero já que tu falou antes que o carro era bom e tal dá-lhe um pisão aí pra mostrar pra eles não é que é bom mesmo cara é 1.0 aspirado mas anda muito bem anda muito bem e a posição de dirigir aqui Felipe que eu sempre gosto de falar quase errou o buraco mesmo não mas é que eu sou bom nisso ah tá mas é que mesmo não tendo regulagem do volante ainda ficou bom pra mim ainda claro se pudesse baixar ele um pouquinho mais você sabe que eu gosto de dirigir ele com o ajuste não é ruim mas poderia ser um pouquinho melhor mas assim o carro é muito gostoso de andar no dia a dia olha é um carrinho bem bem bonzinho bem acertado bem acertado eu gosto muito minha mãe de novo tem um a tua mãe tem um também a gente gosta do carro sim senão a gente não tinha indicado pra ela não tinha indicado pra ela claro né mesmo sendo o Bagri mesmo sendo o Bagri é é que eu perguntei pra ela na época né oh mãe esse aqui é legal eu gosto eu acho meio feio ah mas eu achei bonito então tá tudo certo encerramos a discussão então não se fala mais disso bom eu não preciso dizer né se a gente indicou pra nossas mães obviamente a gente gosta do carro e esse daqui é uma versão que me chama atenção pelo assim eu sei 85 mil não é barato mas é uma versão que é muito boa em relação aos seus concorrentes principalmente na questão segurança o que vocês acham desse carro vocês gostam vocês já tiveram um HB20 conta pra nós um pouco da experiência de vocês aqui embaixo eu vou falar o seguinte o carro sim a gente gosta vamos avaliar a versão eu acho que nessa faixa de preço o melhor o melhor custo-benefício da categoria ainda é o 206 Stille tá porque tem alguns itens a mais só que ele não é pra todo mundo o 206 Stille é muito mais apertado atrás tem muito menos porta-malas então ele não serve para todo mundo então essa versão aqui é muito adequada pra quem precisa de um pouco mais de espaço é isso que eu ia te dizer o 208 Stille ele é tu falou 206 eu falei 206? desculpa 208 o 208 Stille ele é muito adequado na questão tecnologia pra pessoas de baixa estatura média alta já fica mais complicado tu tem um teto de vidro que é legal tu roda de liga leve farol de LED tudo isso pelo mesmo valor desse exato então ele é mais equipado mas assim esse aqui tem um aproveitamento de espaço interno melhor então pra famílias grandes esse aqui vai melhor do que o 208 ele tem outras opções né tem Polo tem Argo tem Onix tem eu acho muito bom inclusive o Argo S-Design com o motor 1.3 acho muito acertado mas assim esse aqui é uma boa opção também e vocês o que que acham? qual desses vocês preferem? comenta aqui embaixo é isso aí valeu galera valeu pessoal pá sério que tu aguentou até aqui então Tchê não esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí